Se quiserem pode ir assim, ok? Vejo medo de me repetir Que a verdade disso tudo é o que me faz seguir Não vou mudar em vão Pra que mentir Se os dias vêm e vão E não me vejo aqui Quando vem o amanhã incerto E a certeza me faz ver o inverso Eu já não tenho o mesmo medo Que a verdade disso tudo é o que me faz seguir Não vou mudar em vão Pra que mentir Se os dias vêm e vão E não me vejo aqui Passo a passo vou na forma de escompasso Acelerando a noite toda 24 horas Não me fazer crer que a vida inteira Não consigo na maneira que esse mundo Mundo de poeira me fez perceber Tudo não passou de sonho Se os dias vêm e vão E não me vejo aqui Não me vejo aqui Não vou mudar em vão E não me vejo aqui Não me vejo aqui Não me vejo aqui Não me vejo aqui